Aqui estou à noite na minha cozinha, se preparando para abrir um abacaxi. É aquele abacaxi. Que abacaxi é esse? Só sei que é um abacaxi que veio sem coroa. Então, vamos abrir para ver a qualidade desse abacaxi. Que está descoronado, né? Descoronado é isso? Não sei se é esse termo, mas vamos lá verificar o nosso abacaxi. Que abacaxi é esse? Vamos ver. Olá pessoal, estou aqui na minha cozinha à noite e vamos abrir esse nosso abacaxi. Que abacaxi é esse? Ele se parece muito com o abacaxi amarelo. O tamanho, a estrutura dele, a pele, do abacaxi, as escamas. Se parece com o abacaxi amarelo. Já está super maduro. E que abacaxi é esse? Então, vamos ver. Temos que descascar o nosso abacaxi. Vamos lá então. Ele veio sem coroa, né? Abacaxi que perdeu a coroa. Descoroado, né? Mas, tudo bem. Ele tem uma bela aparência, mesmo sem coroa. O abacaxi é uma fruta rei. Tem que ter coroa, né? Mas, vamos lá, hein? Vamos lá abrir o nosso abacaxi. Vamos nessa, então. Então, pessoal, levei uma surpresa. Ao abrir o abacaxi. Esse abacaxi, eu ganhei ele de presente da minha filha. E ela sempre estava perguntando. Quando é que você vai abrir o abacaxi? Para mim, era um abacaxi amarelinho. Mas, para surpresa, a minha. Olha só. É um abacaxi cor-de-rosa. É um abacaxi exótico. Recém chegou aos Estados Unidos. Uma fruta que veio da Costa Rica. Importado da Costa Rica. E eu deixei ele madurar, né? Quase passou do tempo ali. Porque, na verdade, ele já estava é maduro. Porque o abacaxi golden, que é o abacaxi pérola, né? Que é conhecido também como abacaxi pérola. Ele é do mesmo formato desse aqui. Só que esse aqui tem as mesmas características do abacaxi amarelo, né? Do abacaxi pérola. Veio sem coroa. Eu gosto muito da coroa do abacaxi, porque eu planto ela. E esse aqui é uma joia rara, né? De abacaxi. E, infelizmente, ele veio sem coroa. Eu gostaria de poder plantar. Quem sabe no futuro, né? Não é o abacaxi barato, tá? E a minha filha me surpreendeu com ele, né? Com esse abacaxi. Porque não faz muito tempo que ele chegou aos Estados Unidos. E uma fruta dessa custa aproximadamente 20 dólares. Então, é uma fruta cara. Eu não compraria, tá? Mas minha filha gosta de experimentar frutas diferentes, né? E ela me trouxe de presente esse abacaxi. Para surpresa minha, o abacaxi rosa. Continuamos, então. Porque descascar o abacaxi não é fácil, não. Tem que ter paciência, né? Vamos lá, então. Depois eu abro as fatias para vocês observarem melhor. Acabei de descascar a nossa nobre fruta. O abacaxi. E esse em especial, porque é um abacaxi rosa. Fruta exótica. Agora, vou fatiar. Seguindo aí. Com o nosso abacaxi. Então, aqui está o nosso abacaxi pronto para o consumo. O nosso abacaxi rosa. Eu já degustei uma fatia do abacaxi. Na verdade, ele não é muito diferente do abacaxi amarelo, tá? Que é o abacaxi golden, que se diz em inglês, né? Dourado. Ou também ele é conhecido como abacaxi pérola. Ele leva a mesma aparência dele. O tamanho da fruta, a estrutura, né? E a escama. A coloração da escama, porque ela fica amarela, mas não amarela muito, claro. Amarelo escuro. E o abacaxi, ele é rosado. Ele está super maduro, tá? Com relação ao paladar, então o sabor é o mesmo do abacaxi amarelo. Só que ele é um pouco mais suculento. Mais a estrutura, né? É um abacaxi macio e suculento. Aproveito. Ele é delicioso, como todos os abacaxis. Por enquanto, é uma fruta exótica que está por aqui. E ele é caro. É bastante caro, tá? Porque um abacaxi normal está no valor de aproximadamente de 3 a 4 dólares. Com a inflação agora, o valor dos produtos sempre estão variando. E o abacaxi é uma fruta que é produzido muito no verão. É a temporada da colheita do abacaxi. Eu planto abacaxi, então. Um abacaxi demora aproximadamente 2 anos a dar o primeiro fruto. Isso é plantado da coroa com o método que eu utilizo, né? Infelizmente, esse abacaxi veio sem coroa. Não posso plantar, né? Mas no futuro aí, quem sabe. Foi um presente que eu ganhei, já preparei. Agora vou colocar num recipiente plástico e guardar no refrigerador para minha filha. Experimentar tão bem que ela ainda não experimentou. É delicioso, é exótico, é bonito como acompanhante de prato, né? O abacaxi em si é uma fruta refrescante. Ele é muito utilizado para acompanhamento de carnes também. Ele é proveniente de uma planta, né? É um tipo de bromelácea, né? É um tipo de bromélia. Ele é da família das bromeláceas. Normalmente, as pessoas utilizam em dietas o abacaxi, porque ele tem uma enzima especial que ajuda a digerir as gorduras das carnes e a absorção de nutrientes também, né? Então, para quem faz dieta o abacaxi, é bastante recomendável, né? Então, uma fatia já é o suficiente, tá? Ele tem algumas vitaminas, né? Como ele é um cítrico, ele tem vitamina C, tem vitamina A, vitamina E. E esse aqui, por ter a coloração rosada, ele deve ter um pouco de potássio e também ferro. Então, o abacaxi em si é uma fruta muito saudável. E ele também é fibra, né? Então, ele é muito saudável. De baixa caloria e possui bastante água também. E esse muito mais, porque ele é mais suculento ainda que o abacaxi amarelo. Então, aprovei o abacaxi rosado. Como todos os abacaxis são muito apetitosos, né? O rosado também. Ele é bonito na coloração, é diferente. E tem as mesmas propriedades do abacaxi amarelo, né? Então, eu aprovei o abacaxi rosa. Não sei se vocês já viram aí no Brasil. Se vocês já viram o abacaxi rosa, deixe nos comentários. Se não, deixe nos comentários aí o que vocês acharam do abacaxi rosa. Eu brinco comigo que, analisando ele assim, é um abacaxi que tem um leve parentesco com a milancia. Você sabe por quê, né? Porque ele é aguado. A milancia é aguada. E tem a coloração rosada, né? Então, se for fazer um estudo aí, genealógico, ele pode ser parente da milancia. O que vocês acham? Essa é a minha opinião. Somente tá uma brincadeira aí, né? É isso, então, meus queridos. Até o próximo vídeo. Se cuidem muito. Que Deus abençoe cada um de vocês, onde quer que vocês se encontrem. Até mais. I love you. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?